Música 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 Já faria quem devia de seus atos estar sossegado Eu fui no meu coração, daí eu levando a minha mulher E se eu tenho que tocar, vou pensar em mim a boca Quando eu tenho as telhas de pés, eu vou afirmar a minha mulher Vale para mim, para a tua festa, é bom e não vou voltar Eu vou com os amigos, não tem perigo nessa parada Não tem a cara de fora, não joga a bola, não é que ele já É o juro que tem agora, eu falo pra ela, graças a Deus Música E se eu tenho que tocar, vou pensar em mim a boca Não tem a cara de fora, não tem a cara de fora, não é que ele já É o juro que tem agora, eu falo pra ela, graças a Deus Música 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 São podes de uma boa cura, que sempre tem um emprego em um paio. Ele nasceu com a terra, um braço da força por o resto do mundo. São poderes animados por chuva, que se compre um bo de grão. Ele é um poderoso, um poderoso minha vida, que é uma boa cura. É uma boa cura, um poderoso que eu tenho um poderoso. É uma boa cura, um poderoso que eu tenha leve, Amor, Amor, Amor Fala, cara! Vai, Neto! Toma tudo, Neto! Toma melhorinho, rapaz! Vixe, pode pegar o chapéu aqui. Só o foco nele está suando, viu? O cara está suando com o meu risco. Rolando tem a rádio. É, eu era que ele tinha que ter quatro horas, por favor. Ei, e amanhã? Você não ficar por aí ou não passa? Não, amanhã não tem programação. Não, amanhã não tem programação. Final de ano agora, né? A programação é pouca. Vamos tomar cachaça no buqueirão. Vamos tomar cachaça no buqueirão. Vamos tomar cachaça no buqueirão, né? Não, não sei não. Seu carro não vai lá? Vai! Chega lá, você não vai ser empresário. Eu não sei tocar nada e pronto, é certo? Empresário. Que horas? Não sei, né? Depois da quatro, nove horas. Para o buqueirão lá. Oito e oito. Oito horas lá. Tchau, tchau. E esse é o fluxoочки. Tem uma boa法ira coisa, né? ...entainha giã...